A matéria extremamente importante, tão importante que o Brasil vai sediar em abril uma conferência com vários chefes de estados para tratar sobre este assunto. Por isso que nós entendemos que é um assunto relevante, é um assunto complexo, mas que ele é de fundamental importância que possa evoluir e ter a sua aprovação na Câmara dos Deputados. Então, vamos debater. Não, nós estamos conversando e vamos esperar. Nós temos a sessão do Congresso para apreciar vetos a 12 matérias. Então, muito provavelmente, por conta da sessão do Congresso, nós não teremos possibilidade, de tempo, né, entre o horário da sessão ordinária da Câmara e o horário da sessão do Congresso para apreciar uma matéria desta complexidade. Mas aí teremos a quarta-feira, o dia inteiro, para poder, numa sessão ordinária e extraordinária, poder apreciar a matéria. Não, nós estamos debatendo, nós tivemos a semana passada uma semana com bastante conturbação política. Vamos ter que ver também como é que voltam as bancadas, os líderes, até porque esta é uma matéria, como eu volto a dizer, extremamente relevante para o país, onde o Brasil sinaliza para o mundo um posicionamento extremamente importante, né, no sentido de ter uma liberdade para a internet, para os usuários, poder utilizar este meio de comunicação tão importante, né, com tranquilidade e, como volto a dizer, tendo a conferência aqui em abril, que só acontece no Brasil exatamente porque nós estamos protagonizando mudanças e um debate extremamente diferenciado nesta matéria. O governo vai ceder em algum ponto, ministra? Não, não haverá retirada de urgência, até porque esta matéria, volto a dizer, ela é muito importante, tendo em vista a conferência que acontece em abril. Então, nós vamos estar conversando e buscando votar a matéria esta semana. O governo vai ceder em algum ponto, ministra? Não, nós temos um debate já aprofundado, tem questões que são questões chaves, questões centrais, como, por exemplo, a questão da neutralidade da rede. Isso não abre mão. Isto é algo que é insustentável qualquer retrocesso. O máximo que era possível, nós já fechamos, inclusive, o texto com a concordância do setor, né? O máximo que era possível, nós já fechamos, inclusive, o texto com 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 Legenda por Sônia Ruberti